Batacinhas, batacinhas, batacinhas Vem comigo, vem cantar Batacinhas, batacinhas Batacinhas, batacinhas Gosta de dançar flamenco porque é uma dança alegre de dançar E é um pouco difícil, então tem que treinar Se quiser que fique perfeito Eu amo dançar flamenco A dança que na Espanha eu aprendi Adoro dançar flamenco Eu danço e danço e danço como eu vi Eu amo dançar flamenco Eu danço na montanha sobre o mar Adoro dançar flamenco E eu quero que você venha dançar Flamenco numa festa te alega Flamenco é o que eu gosto de tocar Flamenco é uma dança de bater o pé Você faz pós então antes olê Olê! Eu amo dançar flamenco Pois todo mundo eu sei pode dançar Adoro dançar flamenco E com você também eu vou bailar Olê! Bom, na Espanha Espanha, como falam lá Tem uma língua que se chama espanhol E bom, o meu pai nasceu na Espanha Aí então ele me ensinou a falar espanhol Eu gosto de dançar flamenco Porque é muito divertido ficar batendo o pé E girar bastante E tocar as castanhas assim, ó Eu gosto de dançar flamenco Legenda por Sônia Ruberti